Esse respeito enorme dos colegas pelo CID é também do público. O respeito e o carinho dos milhões de brasileiros que ele conquistou. De Brasília a Salvador. Boa noite dele era sensacional, né? Você ia dormir boa noite, aí terminou tudo. O melhor jornalista do Brasil. Não só pela sua voz, mas pelo seu trabalho, né? Ele foi um repertório. Quantas pessoas não se espelharam nele para poder estudar aquela voz e trazer isso para o audiovisual? De Florianópolis a Natal. Muita competência, dedicação, muito sempre fez. E você sentia que ele amava a profissão. A gente já ficava ansioso para ver ele na apresentação, né? Aquela voz é inesquecível. Qualquer coisa narrada pelo CID virava uma atração. Quando ele começava a falar, todo mundo parava. Palmas, Rio, Recife. É como se a voz dele ainda estivesse em rede nacional. Uma perda irreparável para o Brasil e para a comunicação também. A voz é marcante, é. Era marcante e ele era bastante informativo. Deixava uma pessoa bem abalizada nos assuntos. Bem formada. Diferenciado, forte, com muita personalidade, muita segurança. Personalidade dele com a voz, inteligência dele, acho que é um conjunto. É uma voz viva. Tem essência, tem força. E não dá para falar nela no passado. Também pudera. Foram 26 anos de visitas quase diárias pela tela da TV. Para milhões de famílias, Cid era de casa. Era obrigatório na hora do jantar, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu sentados jantando e vendo o Jornal Nacional com Cid Moreira, Sérgio Chapelein. Eu cresci vendo meu avô dando boa noite para ele. Ele tinha uma questão de proximidade mesmo com o público, aquele olho no olho, né? Aquele boa noite que a gente sabia que iria nos afagar no final da noite, entendeu? Então, acho que vai ficar essa memória. Explicar o sucesso de Cid Moreira apenas pelo tom e pelo timbre da sua voz seria não só incorreto como incompleto. É claro que ele tinha um dom especial, era um apresentador de muito talento, mas para o telespectador brasileiro existe um ponto que vai além. O que aquela voz transmitia era o som da credibilidade. Você o ouvia e você tinha aquela sensação de que você podia acreditar, podia crer naquilo que ele estava falando, que ele estava falando de forma séria, centrada. Na memória auditiva do Brasil, a voz dele também está associada a outros momentos divertidos e misteriosos. O Mr. M, grande homem, grande profissional, marcou uma época, deixou um grande legado. E nenhuma bola de Copa do Mundo foi ou será mais famosa do que ela. Jabulani! Emoção presente do Gênesis ao Apocalipse, versículo por versículo. Ele não só lia por ler os salmos, não era só o trabalho. A gente sentia que ele realmente acreditava no que ele estava passando para a gente ali, no que ele estava lendo. O Brasil passou o dia repetindo. Boa noite. Boa noite. Você fez muitas gerações sentar e ver o Jornal Nacional. Boa noite. E é um boa noite que vai ficar para sempre na memória da gente. Boa noite. 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 O que é isso?